Será que precisa finalizar, presidente? Eu vou retomar o julgamento do item 101, tendo em vista a interrupção da gravação por parte do apoio. Nós estamos discutindo o voto já apresentado pelo relator, que sou eu mesmo, e está com a palavra o conselheiro Daniel. Presidente, em que tese ele tenha acessado o documento no dia 26 do 4, 23 e 34, o fato é que, não sei se foi erro do sistema ou não, foi gerado um outro documento de ciência, em que ele atesta que a ciência se deu pelo decurso do prazo. Então, não seria, não tivesse sido intimado antes, porque tem aqui, data de disponibilização na Caixa, 26 do 4, data da ciência por decurso de prazo, 9 de maio. Isso gera dúvida para o contribuinte acerca da data de início da contagem para o prazo de recurso. Tanto que veja que ele deu entrada exatamente 30 dias contados desse prazo, desse segundo prazo. Então, o meu receio nessa situação é que essa informação truncada, que consta no processo, tenha gerado dúvidas ao contribuinte contra a data de início. Normalmente, em processo judicial, o CTC determina que quando você tem mais de uma intimação, é a segunda intimação que vale para a contagem de prazo, não a primeira. Então, porque você mande por acaso duas notificações por postal, recebeu a primeira e depois recebeu a segunda. Então, contaria da segunda. Então, eu estou em mente a aceitar a segunda data por conta do eventual prejuízo que essa informação truncada possa ter causado. Daniel, a geração desse despacho de ciência por recurso de prazo, ele é gerado automaticamente a partir do momento em que é disponibilizado na caixa postal do contribuinte os documentos. Ele é gerado automaticamente, tá? Agora, isso é assim até hoje, não é porque é coisa da época, não. Isso é assim até hoje. Vocês podem pegar vários processos, nós vamos ter esses dois, vamos poder ver, vamos poder constatar, em alguns casos, quando o contribuinte não abre, esses dois documentos. Aliás, quando o contribuinte abre, esses dois documentos. Isso é assim até hoje. Agora, o decreto 70.235, ele é bem claro ao estabelecer que quando ele abre os documentos antes, antes do depurso do prazo dessa intimação ficta, vale a data em que ele abre o documento. O termo de ciência do depurso de prazo, o presidente, foi gerado depois, foi gerado em 10 de maio. Não foi gerado antes, ou seja, foi gerado quando passou esse dos custos. Sim, ele gerou automático. Ele gerou automático. Diga aí, Eduardo. O texto do decreto é bem claro que é da entrada. O problema aí que me parece que esse, isso pode, com certeza gerou a dúvida na cabeça do contribuinte. Tanto que ele protocolou, contado certinho, uns 30 dias. Eu até contei aqui para ver se... Sim. Se batia exatamente no dia 10 de junho. Se você considerar 9 de maio, ele está tempestivo, tá? Eduardo, quem vai falar? Aí é a data considerada da intimação. O prazo começou a contar no dia 10, certo? Se levar em consideração a ciência... Se levar em consideração a ciência ficta. Eu realmente não sei como é que está a jurisprudência do próprio CARF, presidente, sobre essa questão, porque tinha também uma questão, não sei se é o caso dos autos, que se abria o ECAQ, mas não abria o anexo para ter ciência total, enfim. É de quando esse recurso mesmo? Ele não é tão antigo, Letícia. É de 2013 isso. Na verdade, 2013 foi o ano da transição. O senhor ficou obrigatório? É. É o DTE obrigatório. Por isso que eu fico na dúvida, assim, não tenho dúvida que estaria intempestivo por essas razões colocadas. Mas a minha única dúvida seria, primeiro, a jurisprudência do CARF, como é que está? E se esse eventual erro de não ter, de ter o anexo, enfim. Nesse caso aqui, Letícia, o certificado tem claro dizendo que ele teve acesso ao acordo. Sim. Tá, então nesse caso aqui não tem o problema do anexo. A gente teve alguns casos que a gente converteu em diligência para ter que passar por fato e abrir a mensagem ou não, nesse caso está bem claro. O que me chamou a atenção realmente são esses dois atos, porque foi isso que gerou a dúvida para o contribuinte. sem sombra de dúvidas. Mas é a ciência da abertura da... É, o correto. Em qualquer processo eletrônico, você tem as duas possibilidades também. Só que quando você abre, já tem a ciência. A ciência, por causa de prazo, não acontece mais. Aqui, na verdade, você está gerando os dois atos. Então, isso que gera a dúvida para o contribuinte, entendeu? Está bem claro, se você acessa antes, você considera-se aquela. Mas não deveria ser gerado o outro. Essa que é a questão, entendeu? Porque se fosse gerado no início... Não gera normalmente, né? Se fosse gerado no início... O presidente falou que gera, isso aí que realmente não sabia. Gera. Se fosse gerado no início, aí tudo bem. Mas isso foi gerado depois, no dia 10 de maio. Então, o contribuinte acessa o processo e tem lá dizendo que começou a contar 10 de maio. Esse que é o problema aqui. Eu concordo até que pode gerar dúvida, tá? Na cabeça do contribuinte. Mas, pela literalidade da norma... Eu, particularmente... Sempre gera, presidente. Oi? Sempre gera? Gera. Não. Gera. Então, Nelson, você queria falar? Não, eu acho que a ciência é a data da abertura da mensagem eletrônica. Bom, mais alguém quer fazer alguma colocação, gente? Confesso que eu estou até um pouco surpreso com essa informação. Até porque aqui, o termo de ciência, por decurso do prazo, ele faz a anotação de ciência. O termo de abertura, ele coloca opção de consulta comunicado. E, se eu não me engano, acho que o artigo 23 do regimento faz a diferença entre comunicado e ciência, no sentido de que o prazo, em específico, seria a partir da ciência cientificada. Aí, se for tomar por esse ponto aí, seria pelo termo de ciência mesmo. Até pela dúvida. Não houve a abertura da mensagem ali? Não, houve a abertura. Foi certificada a abertura. Mas a ciência, o termo de ciência, ele foi gerado no dia 9. Não, acho que não... E existe essa distinção entre... É porque você não está naquela situação que na caixa aparece lá... Disponibilizado. ...comunicado e não em intimação? A gente já está pegando essa discussão? Não, disponibilização, né? Data de disponibilização, mas data de abertura é a data da ciência. É, a data da ciência é a data da abertura. O Paulo Zané quer falar, presidente. Tô, Carlos. É, nós já tivemos aquele caso, né? Em que a pessoa consulta o sistema, mas não abre, e abre no momento posterior e tal. O decreto 702.35 diz que é no momento que ele consulta. Ele consultou o sistema. E está lá disponível a comunicação. A comunicação, né? Que não é uma intimação, é realmente uma comunicação, né? É, já... A ciência já ocorreu. Né? Se ele abre, se ele não abre, até não é tão... Não é tão relevante. Né? Porque até o Daniel tem um voto, né? Nesse sentido, dizendo assim que... Você recebeu a correspondência. Se você abre ou não abre para ver o conteúdo dentro, É um outro problema. Mas você recebeu a correspondência. Essa é a questão. Quer dizer, o decreto, ele é muito claro em dizer, olha, Você consultou a tua caixa e a comunicação está lá, tomou a ciência. Você recebeu a correspondência. Né? E aí, a partir dali, o prazo... O prazo conta. O sistema, ele vai além, ele informa que data que ele abriu, né? A data da abertura da mensagem. Geralmente, eu tenho visto isso no processo. Eu não tenho agora acesso ao processo, mas deve ter lá o... Geralmente, tem três folhas lá no final. Sim, exatamente. O termo, Nelson, o termo é bem claro. O termo é bem claro, Nelson. Ele diz assim, olha, o contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos abaixo do relacionado. Ele abriu. Foi expresso, né? Presidente, não querendo ser São Tomé, mas eu fiquei, assim, surpreso com essa informação de que sempre tem esse termo de ciência por recurso de prazo, eu saí olhando alguns processos a esmo na caixa de trabalho da turma. E eu vejo que o que acontece em diversos processos é você ter o... Assim que a mensagem é aberta, você ter um termo de ciência por abertura. Nesse caso, nós temos um termo de ciência por decurso de prazo. Um convidante com o contribuinte que abriu, indubitavelmente, a intimação antes. É isso que eu estou tendente a concordar com o Daniel, que é uma situação que, no mínimo, causa um pouco de dúvida. É quase como se o sistema, não por algum motivo, não tivesse percebido que o contribuinte abriu a mensagem e fez a abertura automática quando deu aos 10 dias, né? Depois que chega na caixa. Fez a abertura automática? Como assim? Porque quando você... o DTE, você recebe a intimação, e se você não abrir em X dias, considera-se aberto, certo? Que é a diferença aí do... E você considera... um exemplo, chega hoje a intimação na minha caixa, eu não tomo conhecimento, eu não entro nela, eu não abro, daqui 10 dias o sistema automaticamente considera que eu estou intimado. Pois é, mas geralmente... E aí aparece o termo de ciência por decurso de prazo. Mas geralmente eu abro o documento, é termo de ciência por abertura que aparece. Sim, até porque você tem que se dar por ciente daquilo. Não, sim, eu estou dizendo que assim, no e-processos aqui, aparecem documentos distintos, quando é uma situação e quando é outra. Quando eu voluntariamente abri, e quando o sistema me deu por intimado, porque venceu o meu prazo para abrir a intimação. E nesse processo, embora o contribuinte tenha feito a abertura, está com o termo por decurso de prazo. Só que o prazo... O meu termo de ciência por abertura, foi a mesma impressão que eu tive, porque o documento, que eu conheço que é gerado, quando você entra no sistema, abre o documento que está lá, você automaticamente já gera esse termo de ciência por abertura, não só no termo de abertura comunicado. É por isso que eu até, né, essa informação do presidente de que pode ser gerado os dois termos, eu também desconhecia. Até porque o decurso é automático, né, como vocês estão... Eu não estou dizendo que está correto ele gerar os dois, tá? Não estou dizendo que está correto, eu estou dizendo que ele gera. Agora, eu não me lembro, viu, Eduardo, de cabeça agora, para te dar um exemplo, de outros casos que têm acontecido a mesma situação aqui. Eu já trabalhei outros casos na mesma situação aqui, tá? Não sei se nessa turma, com outra composição, ou na outra turma que eu militei, entendeu? Talvez até na outra turma lá, tá? Agora, de qualquer forma, no meu entendimento, e aí, né, cada um tem o seu, no meu entendimento, o que vale é a data da primeira, da data mais antiga da ciência. A ciência aqui, é claro para mim, ocorreu com a abertura do documento, lá em 26 de abril, tá? Para mim, isso é claro, entendeu? Sim. Se tivesse... Poderia acontecer, inclusive, de ter o termo de ciência por decurso de prazo, com a data, por exemplo, 10 de maio, e se ele tivesse aberto dia 15 de maio, também teria o termo de abertura, tá? Poderia acontecer. Qual é a data que você ia considerar? A mais antiga, 10 de maio. Como ciência. Entendeu? Então, enfim, doutor Daniel. É, eu também fiz a mesma busca aí que o Eduardo, eu peguei um processo aqui da nossa caixa, um antideira agronegócio, um processo até do Nelson. que é um repetitivo. Tem, inclusive, vários solidários, né? Então, tem intimação para várias pessoas. E, claramente, aqui, você tem termo de ciência por abertura de mensagem. Ou seja, quando ele abre a mensagem, e não passa o decurso do prazo, não foi gerado isso. Então, nesse caso aí, você vai ter uma situação em que tem o termo de ciência por abertura de mensagem, em que não foi gerado aquele outro termo, que foi gerado nesse aqui. E para um outro autuado, outro solidário, tem o termo por decurso de prazo, porque ele não abriu a mensagem. Então, veja que você tem as duas intimações diferentes, e esse documento de termo de ciência por decurso de prazo, ele só foi gerado para aquele contribuinte que não acessou. O contribuinte que acessou foi gerado o outro. Então, por isso que, assim, eu também estranho essa informação. Não me parece que é o procedimento padrão. Acho que, nesse caso aqui, houve realmente um erro. Tanto a redação, inclusive, do termo de ciência por abertura de mensagem, está aqui. Eu vou até ler para vocês rapidamente. Eu me dizia o seguinte. Mas deve ter uma tela que fala lá, disponibilização? Não tem, não tem. Aí ele tem aqui. O destinatário teve licença dos documentos relacionados a baixo, por meio de sua caixa postal, considerada seu DTE, perente à receita, na data tal, data em que se considera feita a intimação nos termos do artigo 23. Então, ele, inclusive, diz a data da intimação, cita o artigo. Então, me parece que o termo de ciência, ele é gerado no momento em que ele tem a ciência. Nesse caso, foram gerados dois. Foi gerado um termo de ciência, por decurso de prazo, e o outro, uma certificação que ele abriu a mensagem. Me parece que isso fugiu do normal. Isso gerou uma dúvida no contribuinte, e ele contou o prazo a partir do segundo. Bom. Eu também abri aquele processo da Bung, que é um processo grande, também foi por DTE, e ele só tem o termo de ciência por abertura de mensagem. Ele não tem o termo de ciência por decurso de prazo. Quando abre, só dá aquele mesmo. Esse aí, eu acho que ele foi induzido a erro por essa falha que deu no sistema. Eu prometo que eu vou pesquisar pra vocês o caso que eu já tratei anteriormente, tá? Prometo. Doutor Eduardo, quer falar mais alguma coisa? Só concluir, presidente. Realmente, me parece bem claro que alguma coisa está fora do protocolo padrão aqui, porque as mensagens são diferentes. Por isso que eu trouxe pra vocês. Não é, galera? Lembra que ele falou? Digamos assim, é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa acontecendo no sistema, porque ele é automatizado, então, em tese, não deveria acontecer isso. Me parece que o que nós temos aqui é a versão digital daquela situação que o Daniel lembrou, que acontecia antigamente quando você mandava dois AR sem querer, chegava um hoje, um três dias depois. Então, assim, eu acho que o que nós temos é isso. Tem duas intimações pelo sistema, e acho que é questão de entendimento. Não sei, talvez, se pareça que por prudência, tendo um erro processual, considere o que gera menos distorção. Aqui é questão de entendimento, não tem dúvida, tá? E eu respeito o entendimento de cada um, entendeu? Mas, nesse caso, ainda prefiro ficar com o meu entendimento inicial, tá? Enfim. Mas, respeito, tá? Eu vou passar a votação, a gente já está chegando a seis e quase seis e meia, e ainda temos dois processos para julgar, tá? Vou passar a votação. Estou, Camerano. Quero dizer que se for vencido, eu estou com o voto aqui também, pronto, para o caso de... Enfim. Compreendo as aflições dos novos conselheiros, mas, esse termo de abertura, significa que ele abriu, me corri se eu estiver errado, porque, a gente não costuma, em DTE, vem poucos, né? Eu, pelo menos, tenho poucos. Se ele tomou ciência no dia 26 de abril, é isso? Ele abriu lá, não foi? A caixa? Isso. Tomou ciência de uma corna, essa data. É isso? Isso. Então, ele tem 30 dias, não é isso? Isso. pelo decreto. Esse segundo documento que foi colocado aí, a meu sentir, nem precisaria, nem precisaria ter. Porque é como se tivesse uma R aqui, ó, se tomou ciência no dia 26 de abril. Eu acho perigoso abrir um precedente, eu não sei como eu ia conseguir desenvolver um argumento para dizer que isso aqui não está intempestivo. mas, então, eu votaria pela intempestividade dele. Ok. Tu, Daniel. Presidente, o jogo de vigílio, eu acho que foi um erro, realmente, o documento não deveria existir, Camilão, na segunda, essa que é a questão, e a isso eu concordo, ele não deveria existir. Não deveria estar no processo. Não deveria. porque, só um instante, porque ele não tem necessidade, porque, uma vez que ele foi aberto a caixa no dia 26, então, ele teria, é como se fosse uma R. Aí, teria 30 dias da data que ele abriu. Vocês colocam lá o documento. E foi só uma coisa proforme. Isso é uma coisa proforme. Aguardaria dizer que isso aí teria induzido a erro, a recorrente, eu não sei. É proforme, mas o contribuinte entra no sistema e está lá dizendo que a intimação é no dia 10 de maio? Eu estou indutando que eu não tenho isso. Eu acho que foi induzido a erro, você tem dois termos ali, e você tem, quando você tem a dupla intimação, conta-se da última, tá? Então, por exemplo, se fosse por via postal, se recebesse duas vezes a intimação, contaria do segundo recebimento, não do primeiro. Esta, conclui, esta tese, doutor Daniel, nós estaríamos dando ao contribuinte 60 dias de prazo, se aparecer novamente esse termo aí de ciência da decisão. Vamos lá, gente, gente, nós estamos em regime de votação, vamos lá. Tá, então assim, o sistema gerou dois termos de intimação, isso gerou uma dúvida pro contribuinte, tá? eu acho que... Gerou dois termos. Gerou, de ciência, não. Estou com a ver a não, estou com a ver a não. Só uma. De ciência, não acorda a DRJ, não. Olha, acabou que a minha mulher vai vir aqui me chamar pro café, aí você não vê que é bom. de fato, de ciência foi gerado só um, dizendo que foi depois. É o ciência de abertura pro recurso de prazo, porque o outro não é tema de ciência. Doutor Daniel conhece do recurso, então? Então, eu conheceria do recurso. Tá, ok. Doutor Carlos. Presidente, eu também vou conhecer do recurso, porque eu entendo que, em gerando, no caso concreto, o procedimento da receita, gerando essa dúvida, acho que a interpretação deve ser aquela que amplia o exercício do direito de defesa. Ok. Doutora Luciana. Conheço do recurso, presidente. Doutor Nelson. Ah, eu não consegui abrir o processo, eu não consegui, estou, estou, ouvindo vocês falarem, mas, eu acho que, na dúvida, é bom conhecer do recurso. Tá, ok. Doutora Letícia. Conheço também, presidente. Doutor Eduardo. Ah, nos termos que já manifestei, eu conheço também, presidente. Podem ser sempre bons nesses casos. Então, passemos à análise do mérito, tá? No mérito, a situação é idêntica do processo anterior, tá? No mérito, então, eu estou dando provimento ao recurso, estou dando provimento ao recurso voluntário, reconhecendo um crédito adicional de 102.847,60, que deverá ser utilizado para homologação das compensações realizadas no ano de perder a compra de fonte de 4, 08, até o limite do valor reconhecido. Matéria idêntica à outra, tá? do processo anterior. Ok? Doutor Camerano. É, presidente, tem matéria idêntica, né? Tem provimento ao recurso, então, acompanha, acompanha o relator. Doutor Daniel. Olá, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Luciana. Acompanhe. Doutor Nelson. Acompanhe. Doutor Letícia. Acompanhe. Doutor Eduardo. Acompanhe. Tá, então temos aqui, por maioria de votos, conhecido o recurso, vencido o conselheiro Luiz Augusto e o conselheiro Camerano, que votavam pelo não conhecimento em razão da intempestividade. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo um crédito adicional de 102.847, 147.60, que deverá ser utilizado para a homologação das compensações realizadas no âmbito do pé da compra de folha 0408 até o limite do valor reconhecido. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro, quem é que não tem nenhum? Daniel já tem, né, Daniel? Eduardo, então. O conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues fará o voto vencedor em relação ao conhecimento. Ok? Muito bem. Passemos, então, ao item 102, conselheiro Nelson Becton Dickson. Processo de compensação tributária, processo 10640 901 992 Isso aqui em 5 minutos já resolvo. Só para conhecer aí o crédito e o débito que ele informou na Ecompo. A contribuinte utilizou o saldo negativo do IRPJ do ano-calendar 2005 para compensar o débito de 120 mil de IRPJ do PA de outubro de 2006. Esse saldo negativo, o valor do ano-calendar 2005 é 106.227,74. O despacho decisório concedeu o crédito parcialmente só 17.458,61. Ficou uma diferença de 80 mil. Essa diferença de 80 mil é IRFON. Na DRJ também ele não conseguiu comprovar esse imposto de renda na fonte. Então ele apresentou o recurso voluntário o contribuinte. No recurso voluntário ele juntou 1.500 folhas de documentos e que não foram analisados pela primeira instância então o julgamento foi convertido em diligência e ele voltou com o resultado da diligência. Então é um processo de retorno. E a diligência foi favorável ao contribuinte. Então já entrando no voto. No meu voto é primeiramente eu transcrevo a planilha que o despacho decisório encontrou. Dizem, olha falta comprovar essas diferenças de IRFON até aqui. 88.000 88.769,14 a planilha essa que eu coloquei no meu voto aqui que é um anexo do despacho decisório. A decisão a qual ela não 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 modificou essa o entendimento do despacho decisório porque o contribuinte não trouxe as provas. Ele trouxe as provas na segunda instância como era uma gama imensa de provas teria que passar pela pela fiscalização para verificar se realmente elas tinham alguma procedência uma vez que não foram analisadas na primeira instância para evitar suprimento de instância né supressão de instância foi baixado em diligência e eu fui relator lá na outra turma. Então o processo retornou e eu estou acolhendo o resultado da diligência o contribuinte antes disso foi intimado também concordou com a diligência né e o I.R. Fonte esses 88 mil de diferença estaram comprovados conforme conforme planilha que eu transcrivi aqui na página 11 do meu voto 88,769,12 mais os 17 que já foi deferido pelo despacho decisório dá os 106 mil que é o saldo negativo do ano calendário do contribuinte então assim deve-se reconhecer o crédito remanescente de 88 mil 769 reais e 12 centavos valor original a título de saldo negativo do I.R.P.J. do ano calendário 2005 e homologar a compensação objeto dos autos até o limite do crédito deferido portanto volto para dar aprovimento ao recurso voluntário muito bem doutor camerano acompanhe o relator presidente doutor Daniel relator presidente doutor Carlos com relator doutora Luciana acompanhe doutora Letícia com relator presidente doutor Eduardo com comentário presidente então por unanimidade de votos da aprovimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de 88 mil 769.12 a título de saldo negativo do I.R.P.J. de 2005 homologando a decompria objeto dos autos até o limite do valor reconhecido ok finalmente chegamos ao item 103 conselheira Luciana centros olha mal de sal no último processo presidente veja bem veja bem veja bem vamos lá conselheira é uma declaração de compensação essa declaração de compensação ela foi feita em 95 em 97 não até eu me confundi aqui agora bom o contribuinte ele conteste uma não homologação de compensação sobre o argumento de que ele teria observado todas as condições necessárias para a obtenção da homologação de sua declaração de compensação devendo o despacho decisório ser anulado examinando os autos dependes que a não homologação da compensação se deu em virtude de que não existe o crédito do IR fonte que possibilite a compensação com o débito pretendido bem suposto o pagamento maior que corresponde à diferença entre o pagamento referente ao débito de novembro de 97 declarado em DCTF que foi retificado em 2005 ou seja mais de sete anos depois para o menor quer dizer que ele representa o recolhimento ao maior de 172 977 e 24 conforme relacionado na declaração de compensação mas em que pese todos os argumentos dispendidos pela recorrente no sentido de que a não homologação da respectiva declaração nas palavras dela é absurda por concluir que a DCTF apresentada pela hora responsável tributária constitui-se em função de dívida instrumento suficiente para a cobrança do débito e impedir a retificação tornaria a impossibilidade de compensação como incerta e indeterminada implicaria em seu cerceamento de defesa esse recurso presidente ele é um tanto quanto prolixo o que a gente percebe dele é que o contribuinte vai promovendo uma série de alegações no sentido de gerar confusão entre os argumentos até porque em nenhum momento ele efetivamente traz a prova aos autos a respeito da existência desse saldo que ele teria que ele pretende ser compensado de 172 987 e 24 por isso temos que os motivos do indeferimento do crédito que restaram especificados no acordo de piso quando manifestem sua conclusão pela inexistência do crédito corresponde a um possível recolhimento maior de 172 987 e 24 ante a ausência de elementos de prova da contribuinte quanto ao alegado erro que justificasse a retificação triteada principalmente porque já passados mais de sete anos da declaração original razão pela qual descaba a delegação de que não teria sido oportunizada a demonstração da legitimidade das operações por ela praticadas então por essas razões ela faça preliminar no que diz respeito ao seu direito a recorrente esclarece que no balancete dessa responsável tributária de 30 de julho de 99 foi apurada a existência de um saldo no montante de 242 063 e 45 relativo ao imposto recolhido a maior o valor se deve ao recolhimento indevido de R fonte correspondente ao resgate patrimonial ocorrido no mês de novembro de 97 assim como o pedido de resgate da fração patrimonial de 11 participantes gerou seria o que teria gerado o valor do 172 987 de 24 de imposto recolher ocorreu que no mês de dezembro de 97 foi detectada a improcedência desse pedido de compensação da fração patrimonial com empréstimo e financiamento imobiliário desses 11 participantes isso porque no dia 3 de dezembro de 97 o IR fonte já havia sido recolhido por meio de uma autorização de pagamento tornando-se como base de cálculas informações prestadas pelo responsável da área dos pedidos de resgate solicitados e não dos efetivamente realizados contudo não traz esses elementos de prova a possibilitar a aferição da verdade do seu crédito cujo ônus lhe pesava nas palavras do recorrente ele diz que isso se trataria de uma dedução do auditor fiscal com base nas DCTFs apontadas que justamente seriam essas declarações com as informações equivocadas e haja vista a retificação pela contribuinte a contestação pela retificação pela contribuinte a contestação da veracidade dessa declaração caberia a receita e a fiscalização razão pela qual ela apresenta só ela não apresenta demais provas justamente porque ela também fica discutindo essa questão do ônus contudo como bem observado pela DRJ o caso em concreto se resume no fato de que o crédito pleiteado não existe visto que o débito declarado 9885 448 56 é o devido haja vista que a contribuinte a PETORRID é DCTF retificadora do valor do débito mais de 7 anos após a entrega da declaração original a retificadora de maneira que isso também a princípio estaria homologado até tem-se entendido que em ocorrendo erro de fato no preenchimento da declaração até você poderia justificar uma retificação a destempo mas não uma retificadora após ultrapassados esses 7 anos quando praticamente seria impossível a detecção do erro de preenchimento e além disso ainda que errou houvesse diante da divergência entre as informações prestadas e aí Não caiu, né? A gravação está inteira. O presidente caiu, o presidente caiu. O Carlos André... A minha gravação está inteira. Viu como é bom? Ok. Pode continuar, conselheira. Na verdade, eu já tinha concluído o voto, presidente, no sentido de afastar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso. Muito bem. Vez que o contribuinte não aponta, ele não traz a contabilidade a demonstrar o erro, não aponta quais... e não traz as provas que estimariam essa justificação e, inclusive, a própria existência do crédito por ele pretendido. Ele alega que houve essa devolução dos valores pagos e tudo, mas não faz uma demonstração efetiva dessa situação. E, dada a distância de tempo em que ocorreu esse fato, como já declarado pela DRJ, é muito pouco provável que exista qualquer elemento nesse sentido. Muito bem. Então, essa retificação posterior, na verdade, ele poderia ter feito dez anos depois, não importa, porque ele poderia, desde comprovado o erro, fazer a retificação de ofício. Então, se há sete anos ou não, ao meu ver, ter retificado, ele não precisaria ter retificado desde que provasse o erro e poderia acontecer a retificação de ofício aqui. A questão aqui é que a DRJ, ela ainda é feriu por conta do prazo, tá? Então, ele falou, você retificou depois de sete anos, a DCTF é confissão, então o que você pagou está alocado. Ele não fez análise do que é, por isso que o contribuinte só discutiu essa questão da retificação, entendeu? Revisão de ofício é um ato unilateral da administração. Não, quer dizer, eu estou dizendo que poderia ser feito, eu não estou dizendo que a DCTF não precisaria sequer ser retificada, ele poderia, como alguns casos aqui, a gente não tem DCTF retificado, o contribuinte alega que tem um crédito e que comete um erro de fato, prova isso e a retificação é feita. Então, assim, o que me chamou a atenção foi isso, porque assim, o fato dele ter retificado sete anos depois, pouco importa, ele apurou um crédito e declarou lá a compensação em 2002, não foi em 2002 e... Pra mim, importa, sim. Sete anos, vinte anos, então é a mesma coisa? Não. Ele só gera o crédito com a retificadora e comprovar o erro. O crédito é se ele comprovar o erro de fato, esse que é o ponto. Ele não é a retificadora que vai gerar o crédito. Mas lá ele já confessou, confessou, é irretratável, depois de sete anos. Bom, entendo. Só quanto isso que o Daniel falou da retificação da DCTF, se eu não me engano, um dos itens do parecer normativo POSIT 0215, talvez a letra E, eu acho que ele falou alguma coisa assim, que você consegue comprovar o direito ao crédito, mesmo se já tiver vencido o prazo para retificar a DCTF. Ou seja, você nem precisaria retificar a DCTF, desde que você comprova o crédito. Mais alguma consideração? Tô, Luciana? Não, assim, a minha consideração é que, independentemente do prazo, ele não faz prova do crédito. Ok. Deve ter isso. Ok. Então, passamos à votação. Tô, Camiliano? Eu acompanho a relatora. Tô, Daniel? Vindete pelas conclusões. Doutor Carlos? Eu acompanho a relatora. Tô, Nelson? Acompanho a relatora. Tô, Letícia? Eu tava aqui esse tempo todo vendo se efetivamente tinha alguma comprovação, porque, inclusive, eu joguei um caso muito similar a esse, de uma previdência privada também, que fez o recolhimento, é a maior de imposto de renda retido na fonte. A gente não acha que a questão da DCTF seria determinante para o reconhecimento do crédito. Vou pelas conclusões também, porque eu não acho que é esse o motivo. O motivo seria a não comprovação, que eu realmente não sei se tem nos autos. Eu não consegui verificar se conseguiu, Daniel. Ele trouxe a documentação de resgate dos pagamentos feitos no mês lá, mas aí não dá para verificar se, de fato, isso controla ou não o alegado pagamento que foi feito. Agora, não trouxe livros contábeis. Eu acho que a prova realmente não está feita aí. A questão é que eu entendi que, durante o curso de todo o processo, ficou nessa questão da retificação ter sido feita sete anos depois, e não desenvolveu a discussão nessa questão das provas. Mas, de fato, não está aprovado, não. Ok. Doutor Eduardo. Nos termos que o Daniel acabou de falar, eu faço minhas palavras e volto pelas conclusões também. Muito bem. Então, temos por unanimidade de votos, afastar os preliminares de nulidade e, no mérito, negar propriamente o recurso voluntário. Votou pelas conclusões, votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel, Letícia e Eduardo. Ok? Com isso, encerramos a nossa reunião de julho. Na verdade, não deixamos nada para trás. Quero dar os parabéns a todos. Eu acho que é a primeira vez... Deixa eu terminar aqui a gravação. Vou encerrar a gravação primeiro.